o mesmo da portuguesa, cara, o mesmo da portuguesa que também tava uns tempos atrás, né, foi muito emblemático o que aconteceu com a portuguesa é, os menos de 10 anos que você saiu o que aconteceu, né isso, isso, é, pra ter uma ideia e assim, cara tive lá assim, ó coisa de primeiro mundo, assim sabe, tá, pô, deram uma boa ajeitada lá no CT, tá muito bacana pô, academia assim, muito legal os equipamentos todos novos com espaço, sabe presidente Castanheira todo mundo lá, assim, do clube, sabe trabalhando muito em prol de reerreguer a portuguesa, cumprindo com tudo que é prometido, conseguiram resgatar também essa esse nome na praça da portuguesa, sabe é só ver os atletas que estavam lá, né muitos atletas com nome, atletas que estavam atuando Série B em bons times na última temporada e fecharam lá, né, então assim, tem tudo pra continuar nesse nesse caminho certo aí e eu falando né, de perto porque eu convivi lá até uma semana atrás aí realmente tá tá bem, bem, bem bacana assim, o caminho que ela tá tomando novamente da portuguesa e aí Obrigado.